2, 3 Esse cara vai tomar uma flash Tá jogando contra o Fallen Nossa Aqui não é Big Pong não, esse é horrível Vamos Caramba, é rico, que beleza Toma então, marreira Olha pra mim, olha pra mim, Rui E é MColone 2023, um dos maiores campeonatos de CSGO, mundial Como todos chamam, é a catedral do CSGO, e galera, resolvi trazer os melhores momentos do Brasil Já que o Brasil já foi desclassificado infelizmente, com suas novas lines Resolvi trazer os melhores momentos, teve Fallen Jogada inteligente, teve um X1 do Henrique contra o Red Trick, foi insano Ele ficando com apenas um de HP E bastante highlights pra vocês, espero que vocês gostem Não se esquece, se inscreve aqui no canal Deixa o like pra fortalecer, e bora pros highlights Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda Então entra agora mesmo no CSGO Fest O único site que liberou um dólar de graça pra você aproveitar Site mais antigo em atividade Diversos jogos pra você se divertir Mas lembrando, sempre com responsabilidade Todos seus profits, você conseguirá retirar em skins Faça suas trades e escolha a sua primeira skin Entre agora mesmo pelo link na descrição E utilize meu cupom ALEARTS Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma Curava muito isso aí, né? De smoke, etc Igual pra todo mundo é melhor Beleza, Vini Que bonito, Vini Imperial tá bem, velho Imperial tá bem 4 kills pro Vini, velho 4 kills 2x2, tá perigoso Olha a vida aí, né? Do Vini e do Henrique O Henrique tá paradinho O Vini tá bem posicionado também na tripla Sem muito tempo os caras, ó Cadê? Tem kit, né? Tem kit no Vexite, velho Meu Deus, meu Deus Beleza Beleza Ótimo Será que o arte, né? Pelo dinheiro ali Só tá colete 1, velho Ué Beleza, Pucão Beleza Ah, mas é isso Ué É, spoiler do bem, né? Spoiler do bem Ué, mas não aconteceu nada aqui, velho Como assim? Vou pausa Eita Tá sem ser 4 Velho, vamos já ficar preocupado Ó, 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 ó Pra fazer a quarta kill Beleza, professor 4 kills pra ele, hein? Vou acertar o tempo aí Tem a mínima ideia do IJ, viu? É Nossa Ué Vem a trade Beleza, Henrique 2x2, 2x2 Aqui é no coração Que tu? Que tu? Beleza Que tu, Henrique? Uma plantada já, rapaziada Uma plantada Ó, ó Ué O que é isso? Isso, sem querer Tá acontecendo Vamo 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 É que o time inteiro da Imperial tá bem no jogo, velho Beleza Olha o tempo de reação do Jacaré, velho Esse tiro talvez não ia matar Mas como o Henrique, né? Como o Phelps tinha zoado ali o Bronha O tiro varado acabou matando, velho Ah, essa posição é boa de Phelps Ah, que beleza Fecha mais Lembra de fecha Fecha, fecha 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 Beleza Nossa, como é que cai o Boltz? Como é que cai o Boltz? Daquele jeito O Henrique saiu fora Temos smoke? Temos uma flash Ai Ai Já vimos, calma Já vimos Eles tem que ter frieza, velho Vamo Caramba, Henrique Que beleza Olha pra mim Olha pra mim, Rui Bora, bora Ai, ué O Phelps achou que ele tava dentro da jungle, eu acho Ó, ele viu o Vexite chegando Já deu o reload Tem que pegar essa kill Não pegou O Vini tem que pegar essa kill Tem que pegar 3 kill, Vini 3 kill 4 kill Tem que pegar 5 kill, Vini Vem Vamo, vamo Vamo, Vini Uma Uma Duas Três Eu tô falando Porra E aí E aí E aí Ai Que beleza Que beleza Que beleza Beleza E plantar E plantar, não dá Porra Horrível, porra Você é horrível, porra Toma Também O Jota Toma Ou o Vini O Jota O Jota tá chegando Beleza Boa, Jota Beleza Põe no jacaré Põe no Jota Deixa no Jota Põe no jacaré Beleza, Jota Deixa no Jota Vamo 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 13 a 12, porra Se o Cacerato dá Dá um tirinho Dá um pulinho O pulinho roubado tá Com o Cacerato Ai, ele vem Ele vem Olha lá Ele vem Ai, já chamou Ai, eles vêm gostosos Relaxa, um tá meio zoado O Cacerato faz a dele Confia em mim Molotov Beleza Essa Molotov é nossa, né Tá Ó Ó, ó, ó 28 segundos Eles escutaram Eles escutaram Eles escutaram Que? Aqui é nosso Aqui é nosso O Art vai cachorrar ainda pra cima do Bro Olha, bracinho Toma o bracinho 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 de um lado Bracinho do outro Bracinho do lado Bracinho do outro Olha lá Aí o Bro Tá ali, ó Nossa Deus Deus Nossa Vamo A prateleira, velho A prateleira Salvou Perigosíssimo 910 Cara, essa Demongos aí Vem agora pra competição Com um AW Que joga de AW Que é esse 910 Ele é bom de AW Eu acho que ele é quase que O star player já Desse time aí, viu Foi um dos grandes destaques Da vitória da Demongos Com o truque de B Toma A C4 é nossa Aqui acabou, porra Aqui acabou Aqui acabou Eu não acredito que isso aconteceu Aqui acabou Aqui acabou Pera O que? O que que aconteceu? A gente perdeu aí? Não Ele vai ganhar um X Aê Vini Que beleza Nossa Sad Boy Voltalha de novo, né Voltalha, Henrique Krasnal e Sad Boy Uma bala Um X1 Voltalha Ele tá sem a C4, né Essa C4 Ela tá, cara Ela tá na base Essa C4, né Beleza Vamos Vamos Ah, Krasnal Nossa Beleza Vai ter que acertar o tiro ouro, velho Só que tem dois lados, né Pera, você acha que não tá apontado lá na esquerda? A direita Não, deu o clique, eu acho Ah, ganhamos Ganhamos Nossa Hoje não Hoje não Hoje não Ele viu 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 Ele vai ter que correr Vamos ver onde ele vai plantar Nossa Ele não tem kit Nossa, velho Isso aqui tá muito ruim pro Jota, velho Tá muito ruim Ele só ganha se o Rampus errar, velho Nossa, cara Vai, 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 por favor, por favor, pega de lado Beleza 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 Dá tempo Dá tempo Deu tempo Vai dar, vai dar Não deu, não deu, não deu Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Não deu Vai dar, vai dar, vai dar Não deu, não deu Confia que dá Não deu Deu Tempo Deu Vamos Uma molotov Uma molotov no smoke Smoke na bomba Molotov no fundo E fé 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 Ele tá de AW Ele tá de AW Vamos Vamos, porra Vamos Já esmocou o caixão Tá na mão do Fallen, velho Ó, ó, ó Ó, ó Olha o tempo Vai matar o Plante Ele só precisa matar o Plante Não dá tempo Você joga demais, professor Presente Vamos, Fallen Porra Que bonito, velho Que bonito Aprende aí, velho Aprende aí Anota aí Ó o Guerrinha Anotando Passou num timing bom O Red Trick não viu 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 Toma então, marreco É brincadeira Não é uma brincadeira Beleza, cacerato Ele aqueceu Esse é o cacerato Coach da 001 Que todo mundo conhece aí Vocês Mais do que eu até O Chuck levava Alguns mouses Reservas na mala dele Pra caso algum jogador Quebrasse Ele sabia, né Quais mouses a gente usava E ele levava alguns Assim, que ele Que ele tinha reserva Mas é uma ótima ideia Vai falando Vai falando Vai falando Vai falando Vai falando Vai falando Conta um pouco mais Dessa história Vileza Vileza E ainda deu o pregade Pra Olu Exato Aí é o mute Ó Esse cara vai tomar Uma flash, cara Você tá jogando Contra o Fallen Nossa Era um pássaro Era um avião Era um super professor, velho Que beleza Ó Ó Ó Ó Ó Tem Ai, professor Beleza, arte Beleza, gelo Meu Deus Meu Deus Ele é perigoso Ele é perigoso Não tem kit Não tem kit Não tem kit Que acabou Aí, pronto Olha aí, ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Trocar tiro, velho Beleza, ó Beleza, ó Beleza, aí Jacaré Vamos É isso Eu amo a caça aos patos Você gosta, né Velho Ele foi Ele é agressivo É gostoso, velho Esse cara tudo de longe Correndo no aberto Não é, velho Sei lá Olha lá Olha lá De cara Car 98 ali, ó Só Foi esse, né Foi esse Ou não Não, né 4K 4K Tóxico Ó O Vini tá meio vai Meio K Meio vai Meio lá Meio lá Agora viu Meio lá Agora tem aqui Vai saindo Queimou 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 Nossa Nossa, velho Olha o pique do confio Guardou Guardou, rapaziada Guardou Guardou é o caralho Mas é Brasil Vamos pra cima 3x3 Já cai 3x2 Vambora Tem que suspeitar Ali do avançado Alguém tem que jogar Rapaziada Alguém tem que jogar Os cara não morre Sozinho, não Beleza O Phelps é o primeiro Ué 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 Beleza 2x1 2x1 O J clica O Henrique dá cover O Henrique dá cover O J clica Caralho Vamos Sim Fica nesse ciclo financeiro Aí, velho Que É tudo, né É muito difícil Pro TR, velho Ainda com 2 AW O cara não consegue Pegar uma Uma brecha No mapa Aqui não é pingue-pongue não Esse é o horrível Ué Vazou aí A monte Deve ter dado Um pau Então Na fúria No pingue-pongue Tchau 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 Tchau